Vai votar do juiz ainda, vai votar do juiz. Eu não sei dessa história. O que aconteceu? Que juiz? Fala, velho. Conta aí. Já contei várias vezes, porque o juiz me humilhou no fórum. É foda, cara. Vocês votam a mesma feridinha. É bater anel, é matar pomba, é xingar, é o juiz xingar. É foda, cara. É muito foda. Peraí, o que... Pode falar, eu vou te explicar, velho. Segunda-feira nós batemos 104 mil visualizações. Já vamos bater daqui a pouco 5 mil pessoas simultâneas. Vamos, galera. Precisamos bater 6 mil hoje no mínimo. 6 mil simultâneos no mínimo. Vamos lá, vocês conseguem. E aí, velho, a gente tá ganhando muito telespectador novo. Então, o Kleber falou, que história é essa? O que aconteceu? Foi um processo? Explica. Já expliquei pra vocês. Quatro vezes já expliquei isso aí. Vai votar na minha cor outra vez, cara? Só explica rápido. O que aconteceu? Foi processado por quem? Por causa de a minha indução, a violência. Eu fui lá, eu contratei um advogado nóia, que não falou bosta nenhuma, não falou nem a palavra meritíssima, né? Cobrou um salário mínimo meu, foi o carabinho, debuiu lá, e a única coisa que se morfeta que o advogado fez foi dar uma luzadinha assim, falou, toma. E o nóia, lazarento, me levou mil e pouquinho, comprou, deve ser que eu comprado uns 10 papelotes lá, e ficou só baseadinho. E eu passei a maior vergonha na minha vida. E o juiz falou o que aí pra você? Nossa, mano, ele me tratou, ele debuiu eu, ele falou, cara, eu falo, dou risada porque eu passo vergonha, cara. Falou no senhor dessa idade, rapaz. Tinha que ter vergonha, na moda dele falar, eu tinha que ter vergonha na cara, que eu fazia um desserviço mesmo, pra sociedade e pra minha família, cara. Aí debuiu eu, né? Aquele dia lá eu saí triste, cara, saí triste pra caralho. Mas, que nem eu falei pra você, mas depois passou, 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 e eu continuei do mesmo jeito. Bom, vamos lá, põe o cara... Isso mostra que você é um baita de um covarde. 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 Covarde é só o seu pai, seu garoto. Covarde mesmo, frouxo. Ó, Bixemi, aí tá começando um negócio aqui, você vai falar covarde, cara? Frouxo, frouxo, covarde. Você não tem personalidade pra assumir o que você quer. Você vai na onda da internet. Você fica ali no chat pra formar sua opinião. Ô, boca do covarde, dá uma segurada aí. Cara, você acha que eu vou seguir o que os outros falam, cara? Eu cheguei, eu cheguei com 61 anos, a dona começa com a própria perna, cara. Vai se ralar, seu careca de inferno. Baba ovo. Eu tô falando um negócio, que é baba ovo, cara? Baba ovo é você, do Ilinho. É baba ovo, sim. Você fica puxando o salto. Com picha de diretoria. Quem que é? Você, com picha de diretoria. Quem é com picha, rapaz? Nem conheço os diretores de São Paulo. Casarinho. Vai, Benjamin. Vai, Benjamin. Outro dia eu já tenho um problema segunda-feira, cara. Os caras vêm aqui pra ofender, eu tô da hora na live, cara. Não ofender não, você tem que ter mais coerência, velho. Eu tô tendo coerência, estão falando pra mim, ó. Tô vendo. Eu acho que esses gritos aí, é tudo ladainha, é tudo mimimi no futebol. Mas quando é pra punir o Corinthians, eu apoio. Eu apoio. Tem que punir mesmo esse time desgraçado. Não, peraí, vamos entender. Peraí, peraí. Calma, vamos todo mundo respirar. Velho, explica aí. Primeiro lugar. Vamos... Esquece. Aquele que aconteceu aquele dia no Corinthians-São Paulo. Isso. Tá? Esquece que é Corinthians-São Paulo. Se fosse qualquer dois times, o X contra o Y. não ia acontecer se aquilo. Você era favorável. O que você quer dizer aqui, essa pergunta? Favorável o quê? Ah, aquele tipo de canto e de zoeira. Você era favorável. Não, eu sou contra... Mas você aqui, velho, no dia seguinte, você falou. Você falou, velho. Que aqui, a palavra é tua, não é nossa. Você falou que era mimimi, que fazia a parte da zoeira do futebol. Você falou, velho. Não, eu falei, repito. Eu acho que isso aí... Eu tô falando pro senhor. Presta atenção, cara. Eu acho que isso aí é uma coisa... Um mimizeto, essas gritinhas, essas coisas acontecem no futebol. Sempre vai acontecer. Só que o que eu quero dizer pro senhor é o seguinte. Já que gritaram, fazeram isso aí, vai punir o Corinthians, eu apoio. Eu quero que os Corinthians se fodam. Porra, no dia do idoso. Vamos explorando. Os caras estão explorando você mesmo. É, o velho tá triste. Ai, o velho não sei o quê. Ô, velho, se você parasse de gastar dinheiro com coisas superficiais, como putaria, por exemplo, você compraria um monte de dinheiro assim. O que é isso, Benjamin? Ô, Benjamin! Olha o que ele tá falando aí, Benjamin! Olha o que ele tá falando, Benjamin! Ô, minha mulher tá escutando lá seu amor fético! Fora com isso aí já! Fora para já com isso aí! Que intimidade é isso aí, rapaz! Olha aí, Benjamin! Ô, Benjamin! Pode falar humano, humano, humano... Eu tô fazendo um corretivo no humano. Ah, o que é isso? Eu não tenho jeito, viu, Benjamin? Acho que eu não tenho jeito. Nem 19 minutos já começou a live e você veio falar bosta, cara! O que é? Já me chamou de covarde? Me chamou de velho brosta? A molecada me chamou de velho brosta na rua, seu amor fético. O Cleber! Cleber! Fala! O velho para de gritar essa porra! Cara, rapaz, chamou de o que agora, cara? Vocês querem que eu passe pano pros carecas, lazarentos? Ué, se fala que você é broxa, você fica puto. Se fala que você é dubangue, você fica puto. Você não sabe o que você quer? Mas o que você quer? Eu não quero que você fale nada, mano. O que é, tu caramba? Pelo amor de Deus, mano! Dubangue, velho! Dubangue, velho! O que é isso aí? O que é dubangue? O que é isso aí? Dubangue é quem passa o sarrafo em todo mundo. É? Ah, mas eu não sou disso aí. Eu não sou disso aí. Eu não sou disso aí. Aí fala que você é broxa, você fica puto. Fala que você passa o sarrafo, também você fica bravo. Ah, cacete, rapaz. Vocês são fodos. Vocês tiram do céu. Olha, eu prometi pra minha mulher. Em 20 minutos já tirou do céu, esse careca. Ó! Ó! Idosos first! Hoje é o dia nacional de combate à violência ao idoso. Tá bom? Hoje é o dia nacional... Você sofreu violência por parte de alguém, velho? Como que você quer fazer a pergunta? Qual é a conotação? Ué! Violência, porra! O que é a violência? Você já foi abusado por alguém? Não, para, 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 para! Nem começou a beijar mim. É coisa séria, animão. Para! É beijar mim. Nem começou a beijar mim. Nem começou já. Nem começou a beijar mim. Não tem mentirão, velho. Não tem problema, porra. Abusado não é só de comidoso. Abusado é só sexualmente, é? Pode ser uma violência moral, né? Nem começou já. Não, mas você sabe, ô mano. Você sabe que você falou um negócio... Cara, como é que pode, né, velho? Você acha que eu estou falando uma zoeira.